Um casal se hospeda no MBB afastado, no caso numa cabana no meio da floresta e três estranhos aparecem pra brincar com eles durante a noite. Essa é a típica premissa de um filme de terror e você até pensa Ah, não tem como dar errado. Mas Os Estranhos Capítulo 1 prova que realmente pode dar errado mesmo sendo uma premissa típica, básica de filme clichê de terror. Até porque esse filme erra na construção dos próprios clichês. Ele erra entregar um clichê, não é nem divertido, não é nada. É um filme complicado, um filme que não consegue fazer o básico. Eu acho que era impossível, mas o filme me provou que mesmo sem expectativa, ele consegue entregar menos do que a gente esperava. Tipo, ele copiou o filme de 2008, mas os criadores aqui disseram que não é um remake, é uma reimaginação. Só que é quase que o copicola do filme que a gente já viu. E pra falar assim, ah, não fizemos tudo igual, eles pegaram coisas do filme de 2018 e o salpicaram aqui. E não trouxeram quase nada de original. Então falta originalidade nessa bagunça aqui, mal executada, que é mega batida. Aquela coisa que você olha e fala, ah, estamos em 2024, haja paciência. E se você viu meu vídeo de Oso Estranho de 2008, você sabe que eu detestei o casal de protagonistas por eles serem burros, mas eu curti muito o suspense do filme, porque era um suspense bem construído. Assim como o de 2018, Caçada Noturna, onde a família de protagonistas era burra, mas o filme conseguiu se sobressair muito com aquele final, porque a Kinsey, que era a protagonista, era fodona. Ela botou o Papa Torá no final. Então funcionou bem. Então esses dois filmes anteriores têm pontos negativos, mas ao mesmo tempo eles têm qualidade. E eu fiquei procurando a qualidade do filme Os Estranhos Capítulo 1. E olha, foi difícil de encontrar. Encontrei duas coisinhas que eu vou mencionar durante o vídeo, mas... Esse filme é como se fosse o filho dos dois filmes anteriores. Só que assim, os dois filmes anteriores tinham muita burrice rolando. Então, consecutivamente, o filho é quase que um asno burro, porque a junção dos dois filmes anteriores tornou esse daqui ainda pior. E quanto mais eu assistia, mais incrédulo eu ficava, e mais eu torcia pros assassinos matarem o casal, porque não dá. Tem uma hora que você para e olha pra tela e fala, não dá. Hoje eu quero falar sobre Os Estranhos Capítulo 1 sem spoilers, depois eu quero fazer um vídeo com spoilers pra destacar todas as burrices existentes no filme, mas já vá me contando nos comentários se vocês pretendem ou não assistir o filme. Ele chega no dia 30 de maio nos cinemas aqui do Brasil. E ele é o primeiro de uma trilogia, então, ai, a gente vai ter que se benzer antes de assistir os próximos. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e série de filmes, e me conta lá embaixo se você pretende assistir nos cinemas. Na trama aqui do filme, nós conhecemos o Ryan e a Maya. Um casal que tá viajando, e eles acabam parando num restaurante de estrada ali no Oregon. E assim, eles estão numa cidadezinha pequena, todos os habitantes que estão naquele local olham com o olhar ali pros dois de tem carne nova no pedaço. Eles sabem que eles são forasteiros. E isso deixa a Maya meio incomodada, assim como também deixa o Ryan meio assim, pensativo. Principalmente quando surge um Airbnb nessa conversa, ele fica com o pé atrás. Até porque os dois seguiriam viagem depois de passar nesse restaurante, né, pra abastecer ali o estômago. Só que o motor do carro deles não pega, coisa típica de filme de terror. E o mecânico local fala, hoje eu não vou conseguir consertar, mas amanhã tá pronto, então vocês têm que ficar à noite aqui na cidade. Coisa novamente típica de filme de terror. E todo esse início já traz uns personagens que deixa você meio desconfiado de que algum deles pode ser um dos estranhos. E eu acho que vão desenvolver melhor isso na parte 2. E as coisas começam a ficar esquisitas aqui no filme quando o Airbnb, no meio da floresta, assim, numa cabana ali no meio da floresta, surge pra esses dois e eles ficam ali hospedados nesse local. Só que o que eles não imaginavam era que três estranhos começaria a atormentar eles durante a noite. E tudo começa a dar errado quando uma das estranhas bate na porta deles bem forte. E ela tá à procura de uma Tamara. Quem é essa Tamara? Não sabemos. E mesmo que essa estranha bata na porta desses dois, mesmo sem nenhuma pessoa ao redor deles, então isso seria uma coisa pra você desconfiar, o Ryan acha super normal sair ali da cabana, deixar a Maya sozinha pra pegar ali uns lanchinhos pros dois e eu fiquei... Meu filho, você tá cometendo a mesma burrice que rolou no filme original. Eu entendi o que vocês queriam fazer aqui e deixar a Maya sozinha, mas era necessário. As burrices do filme já começam nesse ponto que você fica imaginando. Cara, você deixou sua mulher ali sozinha na cabana, no meio da floresta? E pra uma franquia que continua se escorando na frase baseado em eventos reais, essa daqui parece que tá se transformando aos poucos numa grande paródia. À medida que os filmes vão passando, parece que eles vão piorando. A gente até tem a cena aqui que copia a cena do primeiro filme onde o casal encontra uma arma e eles usam essa arma pra se defender. Só que essa cena desse novo filme é basicamente uma mistura da cena que aparece a arma no primeiro filme e da cena que encontra a arma no segundo filme. Só que em vez deles se escorarem na cena do segundo filme onde a arma aparece e ela realmente é usada da maneira certa, eles se escoram na burrice do primeiro, na cagada do primeiro. E a cena que era pra ter um ar pesado, um ar ali um pouco mais dramático, mais intenso, que gerasse alguma consequência, se torna extremamente cômica. Então eu não entendi muito bem o que eles queriam passar nessa cena. Eu dei uma risada. Foi uma cena tão fraca e tão esquisita a forma que foi dirigida, que foi atuada, que não deu. Eu senti que eu tava vendo uma paródia. O diretor Rainy Harling, que dirigiu não só esse primeiro filme, como também dirigiu os outros dois filmes que já estão gravados, que vão formar a trilogia Os Estranhos, ele disse que os próximos dois filmes vão dar resposta sobre as motivações dos estranhos e a gente vai ter uma conclusão pra história deles no capítulo 3. Então isso quer dizer que a gente vai entender muito do porquê esses estranhos fazem o que fazem, quem é a tal Tamara que os estranhos procuram, e também a gente deve entender a famigerada frase Por que vocês estão aqui, que é dita por um dos estranhos quando a Maya pergunta por que que eles estão fazendo aquilo. E quem sabe a gente até veja o rosto dos estranhos num próximo filme ou num terceiro filme, não sei. Espero que a gente veja. Só que eu disse tudo isso pra vocês pra mencionar que o grande problema até então é a gente ter que esperar dois filmes depois de já ter assistido o desastre que foi esse primeiro. Eu senti que eu perdi meu tempo assistindo Os Estranhos, capítulo 1. Eu super acredito no potencial do capítulo 2. Ele pode até ser original comparado a esse primeiro, ele pode entregar algo mais divertido, até porque eu não me diverti nem um pouco nesse primeiro. Porém, foi muito difícil assistir o capítulo 1. A história até podia ser a mesma do original e eles poderiam entregar um remake que copiasse muita das burris que a gente viu lá. Mas ele, assim, não teve tempero, sabe? O original pelo menos teve um tempero. Falta muita coisa nesse novo filme. Parece que eles tentaram não copiar, mas ao mesmo tempo eles copiaram e quanto mais eles tentavam não parecer uma cópia, mais eles erravam nas coisas que eles estavam fazendo e eles estavam copiando no final das contas. Isso é louco pensar o que você vê aqui enquanto você está assistindo, porque não tem como não comparar. Esse é o grande problema. Talvez quem assistir só ele, unicamente ele, e não assistir o primeiro, talvez se aproveite mais da situação ali que vai rolar do que em si quem já assistiu o primeiro. Porque é difícil você assistir esse filme e perceber que os protagonistas foram piorados. Tipo assim, os protagonistas do primeiro já não eram tão bons. Não os atores em si, os personagens. Aí você chega nesse, eles são piores. O que custava tornar eles mais inteligentes. Tipo assim, poderiam criar situações tensas com eles sendo inteligentes. Não precisava tornar eles burros. Na verdade, nem precisa ser inteligente, só ser menos burro. Era tanta estupidez acontecendo atrás de estupidez que a gente não consegue defender eles, não consegue ficar do lado deles. A Madeline Patch tenta ao máximo entregar a carga dramática pra Maia funcionar, pra parecer assustada, aterrorizada com as situações. Mas os diálogos que saem da boca dela não condizem com a situação que ela está vivendo. E a tadinha não consegue entregar uma performance incrível. Acaba que algumas cenas envolvendo ela se tornam mais cômicas do que aterrorizantes. E aí você fica vendo aquilo ali e não tem como você não sentir, sei lá, uma vontade de dar uma risadinha. Parece uma esquete que eu veria em todo mundo em pânico, sabe? Uma cena de todo mundo em pânico. Algo que a Brenda falaria, algumas coisas que saem da boca dela enquanto ela está chorando, por exemplo. Você não sente que ela está chorando. Você sente que ela está atuando ou tentando atuar. É complicadíssimo de explicar o que aconteceu nesse filme. Fica um desastre. E olha, mesmo que ela avacalhe em algumas cenas, eu não culpo ela. Eu acho que ela estava tentando entregar o máximo que ela poderia com o roteiro que ela tinha em mãos. E o diretor não estava conseguindo dirigir bem porque o roteiro não era bem feito para ele conseguir entender o que ele queria passar no filme. Então, era uma falta de comunicação entre todas as partes desse filme, sabe? Uma coisa não conversava com a outra. E a Madeleine realmente esforçou. Tem uma cena, por exemplo, que é aquela do banheiro. A Maya tomando banho, ela sente a presença estranha ali ao redor, mas o shampoo escorre pelo rosto dela. E ela não consegue abrir os olhos para confirmar se tem alguém ali ou não. Essa cena, para mim, foi interessante. Foi uma cena que o suspense estava presente. O suspense é esse que eu senti lá na cena do copo d'água do primeiro filme. Ou, por exemplo, a cena que o Ryan e a Maya arrastejam por parte da casa. Essa cena também funcionou muito bem. Foram cenas originais que saíram do escopo do filme original. Então, elas acabaram rendendo muito mais do que o resto do filme. Assim, o finalzinho, teve uma cena outra legal? Teve uma situação outra legal? Teve. Mas não chega aos pés do final do segundo filme que foi eita atrás de eita. E assim, a Maya acaba, às vezes, se tornando uma personagem caricata por conta da escrita da personagem mesmo, não? Não é uma culpa que deveria recair sobre a atriz que é a Madeleine. Assim como o Freud Gutierrez que tá aqui pra ser bonito. Ah, e qual que é o papel dele? Ser bonito. Porque o personagem dele entrega os piores diálogos e o personagem dele entrega as maiores buíces. É tipo assim, algo que você não espera. Tipo, quando você tá naquela cena e você fala, ele vai fazer isso, ele faz o oposto. É um nível de idiotice que você não espera que um ser humano faça. E lembra dos vídeos anteriores, dos filmes anteriores, que eu reclamei que os estranhos pareciam serem sobrenaturais em algumas cenas? Aqui isso acontece também. Tem uma cena, por exemplo, que eles usam a caminhonete barulhenta deles pra parar o carro do casal e eles ligam a caminhonete e não fazem nenhum barulho. E alguns segundos depois a caminhonete tá fazendo tanto barulho, gente, que dava pra ouvir dar outra esquina esse barulho estrondoso da caminhonete. Mas na hora de assustar a gente que o filme tentou, né, fazer um jumpscarezinho ali, eles fizeram o máximo ali pra funcionar. Não só essa cena, tem outras cenas que você tá assistindo e você fica, ai, vai aparecer um jumpscarezinho. Mas não vai funcionar porque é tudo muito previsível. As cenas aqui são cafonas, são mal dirigidas. Ai, foi um desprazer assistir esse filme. O roteiro beneficia tantos estranhos que é difícil você torcer pro casal de protagonistas que se tornam muito tapados por conta disso. Por exemplo, se eu tô numa cabana no meio da floresta e já tô sentindo que tem algo de errado, tô sentindo a presença de algo, vi ali um monte de hello escrito numa porta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o celular no bolso pra qualquer situação de perigo que houver eu conseguir me comunicar com a polícia, pelo menos. Mas os personagens não pensam assim. Daí quando você realmente nota que tem assassinos tentando te matar e um deles até dá uma machadada na porta e quase acerta na sua cabeça, aliás, essa cena foi um efeito prático e eu gostei muito, até deu um ponto a mais pro filme por causa disso, é o que você faz nessa situação? Você tenta fugir ou tenta ir pra cima, que são as duas coisas que um ser humano normal faria. Pois bem, os personagens tiveram mais de uma chance de fugir e eles cagaram em todas essas chances. Os personagens tiveram tanta chance de matar os estranhos e eles cagaram em todas essas chances. Parecia que eles estavam pedindo pra morrer e é triste falar que o filme é mal ritmado, o filme tem personagens incoerentes e vazios e as performances são engraçadas e reais e a backstory dos personagens é tão clichê que ultrapassa o que já foi feito no primeiro filme porque ali ainda tinha uma discussão de casal que dava pra tirar algo a mais aqui nem isso tem. O suspense da história é também inexistente, as cenas de perseguição são curtas e muito escassas, uma delas é memorável, os jumpscares não funcionam bem, o filme também não ambienta bem o ano que ele se passa até porque uma hora a gente vê um celular touchscreen, outra hora a gente vê um celular de flip que eu acho que nem vendem mais aquele celular que aparece no filme e a história não passa a emoção necessária pra ela funcionar bem que era a coisa que ela deveria fazer, era tipo, a única coisa boa que ela deveria fazer era passar a emoção necessária pra pelo menos a gente se divertir. Não, não tem isso. Ah, e falta coerência pra história se tornar pelo menos um pouco realista até porque é baseada em eventos reais, né? Será que eu não tinha ninguém pra avisar que isso tava muito mal feito? Eu fico pensando nisso às vezes. E ó, pra dizer que eu não gostei de nada, ai meu Deus, mas só reclama, a paleta de cores do filme foi interessante, os figurinos também estavam belíssimos, mas esse filme diferente, por exemplo, dos dois anteriores não consegue nem acertar na trilha sonora que era algo que eu queria elogiar. Depois que eu parei pra pensar, eu percebi que Caçada Noturna, gente, tem tudo de bom. É paleta de cores bonita, fotografia legal, atores que atuam bem e também um final explosivo. E claro, a trilha sonora é maravilhosa, a trilha sonora. Sendo que a única ameaça que Os Estranhos Capítulo 1 nos proporciona é o final onde aparece Continua. Isso daí é uma ameaça. Quando eu vi o Continua, eu fiquei, ai, para, 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 eu vou processar vocês, vou processar vocês. E tem uma cena pós-cara de show também. E tentou copiar mais ou menos o final alternativo do segundo filme, mas enfim, vou deixar isso aí em aberto pra gente conversar um pouco mais no vídeo com spoilers. Talvez se você não tenha visto o filme original, talvez você veja este novo e se divirta, mas eu não sei se eu recomendaria. Eu realmente não sei. Estreia no dia 30 de maio nos cinemas, lá para outubro ou setembro ou novembro, sei lá, estreia o capítulo 2. Estarei assistindo, mas estou com o pé atrás. Mesmo que eu ache que pode ser melhor, ainda assim estou com o pé atrás. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre Os Estranhos Capítulo 1? Vão assistir ou não vão assistir? Se já assistiram, me conta o que acharam nos comentários. Clica no like, ativa o sininho para ver o próximo vídeo com spoilers sobre esse filme. É isso. Era o que eu tinha para falar. Eu fico por aqui. Beijo e tchau, gente.